No vídeo de hoje o meu B2 vai ser conseguir uma camisa autografada por todos os jogadores do meu time do coração Quem me acompanha sabe que eu sou atleticano Tem até uma figurinha minha com uma camisa do Atlético no meu álbum A camisa do meu álbum, inclusive, é essa aqui, que também é uma blusa toda autografada Mas não é a camisa do elenco atual A minha ideia é substituir uma dessas blusas por uma nova Incluindo o autógrafo de todos os jogadores do elenco atual Acabei de chegar agora na loja do Galo Aqui tem muita coisa Tem skate do Galo Álbum Brasileirão com Galo na capa Bicicleta do Atlético Tem até um totó da Arena MRV aqui Eu preciso escolher a melhor camisa do Galo pra tentar conseguir os autógrafos Tem essa camisa aqui que eu achei ela muito bonita Mas tem alguns detalhes aqui na barriga Que talvez possam conflitar com os autógrafos Essa preta também é muito bonita Mas pra canetinha vai ser difícil de pegar E meu uniforme principal, que é o meu favorito Tem pouco espaço branco também pra conseguir os autógrafos Eu acho que a melhor camisa pra pegar todos os autógrafos é essa aqui Que é toda branca Olha só esse Galão gigante que tem aqui E bem do lado uma árvore de Natal toda em branco Com a camisa comprada agora vem pra missão mais difícil Como que eu vou conseguir o autógrafo de todos os jogadores do meu time? Bem ao lado da lote do Galo tem simplesmente a sede do Atlético Talvez aqui seja um bom lugar pra começar a procurar os jogadores Bem embaixo do escudo aqui tem simplesmente todos os troféus que o Atlético já ganhou Olha isso mano, esse aqui é o do Brasileirão Aquele ali é mais um fã da Libertadores e do lado da Copa do Brasil Tô entrando aqui na sede do Galo Logo de cara dá pra ver vários quadros de momentos históricos do Atlético Me falaram que é aqui que muitos jogadores fazem algumas entrevistas importantes Então realmente é um bom lugar pra dar uma olhada Tô falando um pouco baixo galera porque tem muita gente trabalhando aqui Tem uma sarina de administrativo e essa frase escrita aqui ó Se houver uma camisa preta e branca pendurada num varal durante uma tempestade O atleticano torcerá contra o vento Nenhum jogador aqui agora Encontrei aqui um auditório e aqui supostamente onde rola várias entrevistas Aqui tem a foto de todos os presidentes da história do clube Pelo visto aqui tá vazio Se eu quiser o autógrafo de todos os jogadores eu vou ter que procurar eles em outro lugar O menino pra quem não sabe tem um canal que é só de futebol E ele inclusive já gravou com vários jogadores diferentes E eu precisava muito da sua ajuda Então Reinaldo eu posso até te ajudar Eu sei mais ou menos os caminhos ali que você pode conseguir isso E sem contar que o elenco do Galo tem vários jogadores E eu tenho algumas informações que podem te ajudar Porém essas informações não vão ser de graça não Reinaldo Quanto que você quer? Na verdade Reinaldo eu não quero dinheiro Eu quero fazer uma aposta com você Onde se você ganhar eu te passo todas as informações Mas se o senhor perder eu quero aquela camisa autografada que você já tem pra mim Caramba pior que o Vini com certeza vai dar um desafio de futebol E ele é muito bom de bola Mas ao mesmo tempo eu quero muito competir esse desafio Vai me doer dizer isso Eu aceito O Reinaldo e o jogo que vamos jogar vai ser o futebol de cabeça E o senhor já conhece já Quem fizer dois gols primeiro ganha Ó escolhe o seu parceiro porque o meu eu já tenho Fernandinho, Fernandinho, Fernandinho E o seguinte Quando você tá sem bola com a mesa do Galo Ou sempre gosta de jogar bola Eu acho que você vai ser bom pra me ajudar esse desafio Você aceita ser minha dupla num desafio de futebol de cabeça Futebol de cabeça? Demorou A minha dupla é uma pessoa que tem o poder especial Thiago Bafo de Pimenta Eu vou ser a juíza Time branco contra time vermelho E a partir de agora tá valendo Vai Fernandinho, toca pra mim Vai Fernandinho, vai Fernandinho Vai Fernandinho, vai Fernandinho, tá do seu lado Vai Thiago, vira pro lado do gol, Thiago Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se eu fizer mais um gol, eu venço Mano, o Reinaldo mordeu a bolinha Isso não vai ficar assim Nós vamos empatar, Thiago Valendo Faz o gol, Thiago Não, Reinaldo Faz o gol, Thiago Você só propulou aterrado Quem fizer agora ganha Valendo Vamos lá, Reinaldo Vamos lá, Reinaldo Aí, Thiago, tá do seu lado, Thiago Tá do seu lado, Thiago Só pro forte Vai, Reinaldo Vini, não vem Eu sabia Ah, mano, eu não acredito que eu perdi O Reinaldo morde a bola Eu perdi, então tenho que cumprir minha parte Bom, Reinaldo, o que eu posso te falar é que os jogadores já treinam hoje à tarde E eu tenho alguns contatos que posso fazer você entrar lá dentro Dentro do CT do Galo? De verdade? O centro de treinamento dos jogadores? É isso mesmo, Reinaldo Lá dentro Alguns contatos e telefonemas aqui eu autorizo a sua entrada lá Mas lá dentro, o senhor se vira Pra mim já tá ótimo Eu me viro e procuro jogadores em qualquer canto daquele lugar O Vini conseguiu E dessa forma eu fui em direção ao CT do Galo Sinceramente eu não tô acreditando Mas eu tô literalmente na porta da cidade do Galo Aqui no CT do Atlético tem simplesmente uma pracinha logo na entrada Eu ouvi dizer que alguns jogadores ficam aqui descansando, relaxando nesse lugar Vamos continuar entrando aqui? Que eu não vou sair daqui sem conseguir os autógrafos Acabei de encontrar simplesmente o ônibus do Atlético Será que tem algum jogador aqui dentro? É, pelo visto não tem ninguém aqui dentro do ônibus Parece que eu encontrei onde o elenco inteiro do Atlético tá treinando Olha só, galera, os jogadores tão todos treinando ali Vamos lá que eu vou conversar com o pessoal pra ver se eles deixam a gente ficar mais perto do campo Parece que o Filipão já tá ali no cantinho E eu vou ver se a gente já consegue o nosso primeiro autógrafo Vou conseguir meu primeiro autógrafo do Filipão Pronto Caraca, muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelo trabalho que você tá fazendo pelo meu time aí também Tá bom, obrigado Primeiro da nossa camisa Gente, seguinte, parece que o treino tá acabando Não sei se vocês vão conseguir ver, mas os jogadores já tão saindo do campo E agora é o momento de eu conseguir parar um por um pra conseguir o autógrafo de todo o time Arana, pô, você consegue dar um rabisco aqui pra mim? Você pode dar uma corrida aí com nós? Pô, nesse sol, será que eu aguento? Ah, aguenta, pô Aqui, brigadão, viu? Tamo junto Do Arana também E agora vocês conseguem dar moral pra mim aqui? Agora? Pô, pera aí, pera aí que eu não posso perder esse momento Filma aí, Thiago, filma aí, Thiago Aê, obrigado Aê, valeu demais, mano Beleza? Consegue dar moral pra gente? Caraca, galera, olha só a nossa camisa, mano Tá dando certo Consegue dar moral aí? Claro, pô Aê, pô Valeu demais, ó Mais um pra nossa camisa, gente Rever, consegue assinar aqui? Claro, tá bom Caraca, mano Galera, autógrafo do Rever também na nossa camisa Brigadão, mano Encontrei aqui também, galera, o Hulk Pode assinar minha camisa também? Pô, carinho, né? Vi que aqui já tem algumas assinaturas, né? Pô, tô tentando conseguir as assinaturas de todo o time do Galo, cara Caramba, Hulk Nossa, mano, não tô acreditando Essa assinatura vale ouro Essa aqui eu queria assinar também Essa aqui só o seu também Meu irmão é também um grande fã Essa aqui é pra ti ou pro teu irmão? Pra mim também, mas vou dar pra ele Então vou colocar só o autógrafo aqui, né? Caraca, mano Aqui no campo no fundo, onde os goleiros estão treinando E eu vou tentar pegar o autógrafo do Ederson também Ederson, tudo bem? E aí, Renaldo? Eu consigo um autógrafo seu aqui nessa minha camisa? Consegue, mas vamos fazer um desafio Se eu fazer um gol de pênalti aqui, eu assino pra você do André de Catoares Só se eu fizer o gol? Só se eu fizer o gol Você tá bem? Já tá de bermuda, tênis? Ai, caramba, gente Eu não imaginava isso, cara Eu não sei jogar bola direito Bater um pênalti num dos melhores goleiros do Brasil Ai, vai ser difícil Eu vou tentar Pra conseguir o autógrafo dele, eu vou fazer esse gol Já peguei a bola Eu vou chutar com força, tá? Vamos ver se vai conseguir fazer o gol Se não, não pega a assinatura, hein? Tomara que eu consiga 3, 2, 1 Não, não, não Mas eu te me der Agora, você vai bater um pênalti em mim E se eu defender, você me dá o autógrafo Vou te dar o autógrafo Já tô com a luva posicionada pra conseguir esse autógrafo Mas o gol é muito grande Valeu no autógrafo, né? Valeu no autógrafo, vamos lá Defendi, defendi Eu consegui Gente, eu não tô acreditando Eu consegui defender o pênalti Não consegui fazer o gol, né? Mas também já era óbvio que eu não ia conseguir Caraca, galera Inacreditável Parece que eu tô sonhando Muito obrigado Foi o autógrafo mais difícil Mas eu consegui Eu consigo o autógrafo aqui também? Consegue Tá ficando cheia a camisa Fala aí Lotada já, hein? A nossa camisa tá praticamente toda preenchida Mas tem alguns jogadores que a gente ainda não conseguiu o autógrafo Então eu tô agora dando uma rodada aqui no CT do gala Pra ver se eu consigo encontrar mais alguém Pra conseguir mais alguma assinatura Eu vou ficar na espreita Dando uma rodada pra ver se eu consigo o autógrafo de mais alguém Me falaram que tem alguns jogadores que geralmente ficam no campo Nesse campo aqui estão até cortando a grama Aqui eu acho que não vai ter jogador nenhum do Atlético Pra gente conseguir mais autógrafo Bem do lado do campo principal Tem aqui ó A sala de imprensa É atrás dessa porta que os jogadores dão entrevistas, fazem filmagens E a porta tá fechada então talvez tenha alguma coletiva rolando Eu posso conseguir talvez mais algum autógrafo de algum outro jogador que ainda não tenho Deixa eu abrir aqui Parece que tem algum jogador ali Eu não sei se eu vou ser muito invasivo, mas eu vou pedir um autógrafo Pois não? Vini? O que você tá fazendo aqui? Autografar sua camisa? Não mano, mas eu tô querendo pegar de todos os jogadores do galo O que você tá fazendo aqui mano? O jogador só não é do galo, mas não deixa de ser jogador Você tá sendo contratado pra jogar no galo, é isso? Talvez, Renaldo Você viu algum jogador passando por aqui pra eu tentar pegar um autógrafo pelo menos? Não, o único que eu vi foi quando eu passei na frente do espelho Aí eu olhei e tinha um lá, mas outros eu não vi não, Renaldão Tá bom, se você ver alguém você me fala, tá? Eu encontrei um lugar aqui que eu acho que é o vestiário Dessa porta pra dentro eu não consigo entrar Mas eu acho que eventualmente os jogadores vão sair por aqui E eu já vou estar preparado pra conseguir os autógrafos Pedro, que eu tava dando uma espreitada ali O Rubens e o Lemos estão ali Eu vou esperar eles aqui que eu acho que eu vou conseguir o autógrafo deles Você consegue dar um autógrafo aqui? Daquela moral? Tá ficando cheia a camisa, ó Esse aqui é um quadro, vai valer ouro Uma canetinha, irmão, muito obrigado Tamo, gente, muito, viu? Opa! E aí, irmão? Igor? Mano, você consegue me dar um autógrafo? Claro, pô Tô tentando conseguir o autógrafo de todos os jogadores do meu time Mano, tá difícil Mas tô conseguindo, cara Pode ir aqui, pode ser? Pode, por favor Mais um Irmão, muito obrigado Essa camisa aqui vai fazer isso, né? Tamo junto Valeu demais É nóis Olá, tudo bem? Betalha consegue dar um autógrafo pra gente? Bora Muito obrigado Valeu, irmão Tamo junto, viu? Valeu demais Esse autógrafo que a gente acabou de conseguir é do Rodrigo Batalha Que é argentino Era um autógrafo que tava faltando Sinceramente, eu não sabia se a gente ia conseguir Mas se ficar esperando aqui na porta do vestiário, tá dando certo Vargas, tudo bem? Beleza? Você consegue dar uma moral pra gente? Aham, vamos Caraca, mano Muito obrigado, irmão Valeu Valeu Porque o seu tem um lugar especial Você sabe disso Dez anos depois Dez anos depois Muito obrigado Obrigado pela visita aí, viu? Tamo junto Obrigadaço Minha camisa tá quase toda autografada Você consegue me dar essa moral também? Sim Tá cheia minha camisa, fala aí Muito obrigado Tamo junto, viu? Encontrei agora o Leonardo Silva Léo Pô, não tem como Preciso soltar pra aqui Obrigado Preciso dessa moral aqui Essa aí é especial Pô, essa camisa aqui vai valer ouro Pô, tô renovando Uma camisa tá enquadrada Essa aqui vai também Parabéns Léo, muito obrigado, viu? Contando aqui o CD do Galo Em busca de mais jogadores Eu encontrei aqui a sala de fisiologia Com certeza que pode ter algum jogador Aqui tem uma câmera hiperbálica Mas pelo visto Não tem ninguém aqui nesse espaço agora Tamo agora aqui, ó Vindo na fisioterapia do Atlético Vários equipamentos Porque é aqui que os jogadores fazem Literalmente a fisioterapia Então aqui tem uma chance Da gente encontrar algum jogador Ó, um equipamento Que eu não faço ideia do que seja E aqui, ó Encontramos a área de musculação do clube Eu acho que eles devem ter treinado Antes do treino Mas, ó Aqui é a academia do clube Dá pra ver todos os escudos Do Atlético da história Várias bicicletas Vários outros equipamentos E, é Pelo visto Aqui Eu não encontrei Nenhum jogador do Galo Caramba O Otávio tá ali? Galera Mais um autógrafo Pra nossa camiseta Tirei da fisioterapia ali Pra Daquela moral Muito obrigado De verdade, viu? Sabia que ficar aqui mais tempo ia dar certo Olha só Encontrei o Fuxo aqui Dá essa moral? Vamos, vamos nessa Preencher mais essa camisa Pode valorizar E, ó Pardê de Nilce aqui, então Fechou? Valeu demais Tem algum outro jogador Que você acha que tá aí ainda? Que eu tô aqui Já não tô vendo mais ninguém Rabelo, já pegou a do Rabelo O Rabelo Acho que não peguei do Rabelo Não peguei Pessoal, chamou o Rabelo aí Igor Desculpa te incomodar, mano O dia a dia tá indo embora E consegui esse seu, hein? Valeu Muito obrigado Valeu demais Estamos juntos Parece que todos os jogadores Já estão indo embora Olha só Como é que a nossa camisa ficou Pavão, Pavão Você me dá uma moral aqui? Tá indo embora aí Só dá uma Autógrafo aqui na camisa Se você for embora Eu não consigo Assim ela toda Irmão Valeu, meu irmão Esse vídeo, além de ter sido muito difícil É um sonho que eu acabo de realizar Como atleticano Olha essa camisa Com todos esses autógrafos Essa camisa, inclusive Precisa de um lugar especial Pra ser guardada Aqui na minha casa Tem essa camisa do Galo Autografada pelo Ronaldinho Camisa da Seleção Brasileira Usada pelo Fabinho Na Copa Camisa do Oscar Autografada E aqui do lado das placas Eu tenho também uma camisa Autografada pelo Rei Pelé Essa camisa não vai ser diferente Eu preciso mandar enquadrar ela Pra poder colocar ela Em um lugar bem especial Não foi fácil Mas olha só o que eu mandei Enquadrar, galera Todos os autógrafos De todos os jogadores Do meu time do coração Estão aqui nessa camiseta Essa do Brasil Eu vou falar pra minha mãe Pra depois a gente prender ela Em outro lugar Essa aqui É a nova camisa Que eu vou deixar aqui Na parede da minha casa E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma